Então galera, tamo retornando aqui, pois eu tinha morrido, eu tinha morrido, vou pegar o Winky Rainbow aqui de novo, vou salvar o jogo, porque eu não tinha salvado, vou fazer um save data pra mim aqui, meu primeiro save data, olha, que bacana, Manson Dining Room, os comandos aqui eu vou repetir, R3 da mão esquerda que você corre de um lado pro outro, você vem aqui e pega esse emblema, eu vou ler sobre, Hum, li mas eu não entendi porra nenhuma, desculpa aí, eu não sei, deixa eu voltar lá no pessoal, gente, o modo de jogar, tá lembrando o Resident Evil 1, mas assim, o primeiro Resident Evil. O Wesker mandou eu voltar, e lembrando que eu não tenho arma de fogo, eu só tenho a faca L1, R1, L1, R1, aqui ó, eu só tenho isso, não tenho, eu não tenho, não tenho mais nada, mais nada, tem o isqueiro, dois Winky Rainbow, e mais nada, e a faca, ou seja, fodeu, porque eu morri da primeira vez ali pro carinha, carinha não pro zumbi, eu morri da primeira vez, Eu tô completamente perdido aqui, porque faz um tempo que eu não jogo o jogo, eu tenho que lembrar. Aqui galera, ou eu vou pra lá onde tá o zumbi, ou eu venho pra cá, tá trancado, o emblema do ar, que vai destravar essa porta. Ou seja, fodeu. Eu vou ter que passar pelo zumbi lá em cima. É, desculpa aí. Vou passar pelo zumbi. E aquela cena que a gente já tinha visto há muitos anos atrás, ficou legal. Embora eu já ter visto isso. Olha que bacana. Eu não consigo. Peguei essa fita aqui, pra eu gravar. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver pra que que serve aquela fita. Pula no Albert Wesker de novo. E eles sumiram. Né? Onde eles foram? Gente, o Chris tá muito legal com essa roupa. Embora ele tá me lembrando o Resident Evil 5. Eu acabei de achar a arma no chão aqui. Que legal. Lógico que eu vou pegar. Peguei aqui a handgun, que eu suponho que o Wesker deve ter deixado pra mim. Eu não vou ali de novo. É... Xiii. E assim... Lógico que eu estou voltada de novo. Ele vai ter de novo. De novo. Eu quero que o Weskerijal vai levar. Vai fazer uma área dazu. Vão se concentrar. É isso aqui. Tempo. Tão estima doce. Um, dão de novo. Tão estima. É isso aqui. Se a gente não consegue.